Música Vocês vão precisar de uma caixa e de cartolina preta Embrulhe essa caixa como se fosse uma caixa para presente com essa cartolina preta Música Pegue uma cartolina amarela e faça várias janelinhas E em seguida cole na parte da frente da caixa Música Música E assim ficou! O nosso prédios para festa de super herói Para você poder decorar a sua mesa principal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau! 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 Tchau!